Olá galera, sejam bem-vindos ao canal SPM Calculando com Você. Nessa aula daremos sequência aos exercícios de razão trigonométrica no triângulo retângulo. Vamos iniciar com o seguinte problema. Observe a imagem abaixo e descubra a medida da largura do rio. Bom, ele deu para a gente aqui que o seno de 55 é igual a 0,82, o cosseno de 55 é igual a 0,57 e a tangente de 55 é igual a 1,43. Bom, vamos analisar o triângulo e ver qual das três relações nós vamos usar. Analisando o triângulo aqui, nós vemos que nós temos um cateto adjacente ao ângulo que vamos trabalhar e tem um cateto que está oposto, que está na frente. Bom, então a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é a tangente, né, que eu sei que a tangente do ângulo alfa é igual à medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Bom, então vamos trocar esses valores, né, o alfa pelo 55, então nós vamos ficar com tangente de 55 graus igual, é, o cateto oposto é o L, né, de largura, sobre o 20. Tangente de 55 ele deu aqui, ó, vai ser 1,43, então nós vamos trocar ela aqui, 1,43 igual a L sobre 20. Bom, aqui já sabemos que podemos colocar o 1 embaixo, né, que não vai alterar minha equação e fazer a multiplicação em cruz. Então nós vamos ficar com 1 vezes o L igual a 1,43 vezes o 20. então o L, né, que é 1 vezes L, L, vai ser aproximadamente 28,6 metros. Simples assim. É isso aí galera, acabou. Espero que tenham gostado e se gostou deixe o seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. Muito obrigado.